A Alemanha não pensa em mais nada além do título da Copa do Mundo na África do Sul. Para isso, promete ignorar qualquer ameaça australiana. Mesmo sem algumas das suas principais estrelas, os alemães acreditam no seu poder de fogo. Na minha opinião, esta é a melhor equipe em que já joguei. Temos atacantes muito competentes e também gente com muita técnica, que são muito fortes. Após terminar em terceiro na Copa do Mundo de 2006 e ficar em segundo na Eurocopa de 2008, o sonho do país é alto na África. Nada importa contra a Austrália além da vitória. Mas os adversários, chamados de Socceroos, não vão entregar os pontos assim tão facilmente. Sabemos que a Alemanha está entre as principais seleções do mundo, que eles têm uma tradição e sempre vão bem em Copas. Por isso, nossa tarefa é difícil, mas temos confiança em uma boa partida. A Austrália, que na última Copa foi desclassificada pela campeã Itália, espera chegar dessa vez à quarta de final. Para isso, a equipe possui a força de um grande torcedor. O ator John Travolta, que possui o mesmo patrocinador, se encontrou com os jogadores e deu apoio à sua maneira. Eu estou pronto para vocês, caras. Será que a gente deve dançar?